Em nome dos meus colegas, gostaria de agradecer o convite. Essa é a primeira vez para mim aqui, em Jaraguá do Sul. Já fui a Florianópolis. Mas eu ouvi que o outro estava vagabundo lá. Jaraguá, pessoas trabalhadoras. E os meus colegas, não sei se vocês conhecem a nossa querida Cristina, que é a nossa cônsul honorária aqui em Santa Catarina, e o meu colega Peter, que é o responsável pelos assuntos econômicos, assuntos do business lá na Embaixabria. E o meu nome é Norbert, sou o Embaixador da Embaixabria. Cheguei dois anos, dois anos, em 2014, em outubro, na Brasília. Trabalhei antes em Portugal, por isso falo de maneira diferente em português, com sotaque húngaro, português, mas não é muito brasileiro. E tenho uma família, tenho 49 anos, tenho uma família, uma mulher, três crianças, elas estão em Budapeste, porque infelizmente a minha mulher é uma pessoa, eu diria, famosa na Hungria, em Budapeste, ela é professora na academia de dança em Budapeste, tem um bom emprego, e ela já deixou tudo duas vezes por causa de mim, porque quando fomos para o Canadá, trabalhar há quatro anos, depois fomos a Londres, trabalhar há quatro anos. Mas esta vez, ela continuou a carreira dela, e eu estou aqui, bem longe da Hungria. De Portugal, de Lisboa, foi muito mais perto de mim, porque aqui, especialmente do Brasil, é muito difícil viajar para a Hungria. E por isso, eu gostaria de parabenizar essa colônia, essa comunidade, aqui em Jaraguá do Sul, porque vocês estão de longe da Hungria, longe do Budapeste, mesmo longe das grandes comunidades húngaras aqui no Brasil, como São Paulo, como vocês sabem, tem 80 mil pessoas descendentes, segunda, terceira, de outras gerações, longe de outras comunidades, e mesmo assim, vocês estão aqui com muita força, e vocês fazem esforços para manter a cultura húngara, esforços para manter a língua húngara, muitos de vocês estudam húngara, e também gostaria de parabenizar muitos de vocês, que podem falar, mesmo algumas palavras, a língua húngara não é muito fácil, não sei se vocês conhecem, mas é muito fácil, porque até as pequenas crianças em Budapeste falam muito. não sei se vocês conhecem um livro do escritor-poeta brasileiro Chico Buarque, é o Budapeste, uma aventura de um brasileiro na Hungria, amor, paixão, e ele fala em uma das aventuras que a língua húngara deve ser a única língua que a ter o diabo respeito, porque a língua é bem difícil. Obrigado. Não sei quanto vocês sabem sobre a Hungria, acompanham os acontecimentos na Hungria, na Hungria temos um governo bem estável, diria o mais estável governo, politicamente, na Europa agora, dois terços de maioria do parlamento tem esse governo, e esse governo tomou decisões importantes, por exemplo, cortou os impostos pelo mercado, e agora todas as pessoas físicas pagam 9% no posto, isso é taxa única, todas as empresas pagam 9%, todas as pessoas físicas pagam 15%. Isso são melhores taxas na Europa agora, vale a pena ir lá investir, vale a pena ir lá trabalhar, vale a pena ir lá estudar também. E falando sobre estudos, talvez vocês saibam que a Hungria foi um grande sucesso nesse programa Ciência Sem Fronteiras, 2.300 estudantes brasileiros chegaram para a Hungria para estudar durante um ano lá, nas universidades húngaras, e eles gostaram muito de Budapeste, gostaram muito da Hungria, e nós organizamos vários encontros para estudantes, já fomos a Fortaleza, a Belo Horizonte, fomos a Rio de Janeiro, São Paulo, e outras cidades, em Brasília também, e esses jovens, eu acho que esses jovens são os melhores embaixadores, melhores embaixadores da Hungria aqui no Brasil, porque eles falam coisas boas sobre nós, sobre os húngaros, sobre Budapeste, e também esses são os melhores embaixadores do Brasil, na Hungria, porque eles também representam, ou representavam o Brasil, o Brasil em Budapeste. E eles gostavam e gostariam de votar, e há possibilidades de votar, para estudar um dos encontros, uma menina, uma estudante brasileira, me aproximou e falou que, senhora embaixadora, eu fiquei apaixonada por Budapeste, pela Hungria, eu gostaria de mostrar alguma coisa para você, e ela tornou e mostrou o pescoço, com uma tatuagem, grande tatuagem, das flores húngaras, e motivos húngaras, e depois, um rapaz, ao ouvir essa conversa, também chegou e falou, ah, isso é nada, olha aqui, mostro uma outra tatuagem, que foi o carimbo da nossa embaixada, que é a embaixada da Hungria, e o Brasil. Eu falei, isso é muito bom, mas por que você, fez essa tatuagem, do carimbo da minha mãe, porque quando eu vi, pela primeira vez, esse carimbo, no meu passaporte, começou um dia, um ano fantástico, para mim, na minha vida, comecei a viagem, para a Hungria, e passaram ali, ou seja, eles gostam muito da Hungria, e nós, agora anunciamos 250 bolsas, para estudos, já abrimos, essa página online, que podem clicar, e mandar as suas aplicações, para esses estudos, 250, e gostaríamos de participar, mais uma vez, nesse programa, Ciência Sem Fronteiras, eu não sei como eles, que vão chamar, esse novo programa, e quando vai, recomeçar, mas gostaríamos também, participar, isso, uma das oportunidades, para ir, na Hungria, visitar a Hungria, mas outras, há outras oportunidades, também, vocês sabem, que esse governo, atuar na Hungria, presta muita mais atenção, para as comunidades, húngaras, colônias húngaras, fora, fora do país, fora da Europa, nós falamos, que a nação húngara, é como uma, cadeira com três pés, a primeira, é os húngaros, dentro da Hungria, a segunda, é os húngaros, dentro da, da bacia dos Cárpados, e a terceira, é os húngaros, nas colônias, em diáspora, por todo o mundo, e nós podemos, sobreviver, somente juntos, podemos superar, os problemas, e, chegar a ser, um sucesso, como uma nação, somente juntos, por isso, é muito importante, a comunidade, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, especialmente, aqui no Brasil, eu gostaria, de agradecer, mais uma vez, a comunidade, eu gostaria, de parabenizar, mais uma vez, dessa comunidade, por causa, dos esforços, por causa, do coração, que vocês têm, para manter, a nossa língua, a nossa cultura, a nossa, a nossa identidade, aqui, bem, 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 bem longe, longe da Hungria, mas, visitem a Hungria, e, vão, vão gostar, a semana passada, foram menos 20 graus, mas, de maio, junho, junho, é mais, clima, é mais, mais ou menos, vai, vamos, é o clima, eu, gosto muito, do Brasil, gosto muito, dos brasileiros, ok, todos os, todos os gringos, gostam do clima, do sol, em mar, mas, eu acho que, eu tenho que ter alguma coisa, alguma coisa, aqui, que não, que, não é muito, popular, não, 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 não tem, em todos os países, no mundo, que, alguma coisa, que, valor acrescentado, para, para o Brasil, isso chama-se, em português, calor do mar, essa coisa, é muito importante, aqui, essa, atitude, para, para os estrangeiros, atitude positiva, é muito importante, aqui, e eu acho que, que, nós, húngaros, temos essa coisa, também, nós, nunca, tivemos, fronteiras, comuns, com o Brasil, isso, ajuda, muito, a amizade, entre os dois países, mas, temos, alguma coisa, comum, eu, não, consegui, explicar, isso, para mim, alguma coisa, comum, não, só, por causa, das comunidades, húngaras, aqui, mas, alguma, coisa, sentimos mais próximos, apesar dessa, grande distância, geográfica, que nós, temos entre os dois países, entre as duas, duas nações, muito obrigado, mais uma vez, grandes parabéns, e a cozinha, não, mais, muito, muito, muito bem, obrigado, e estou aqui, se, se, tem dúvidas, ou perguntas, obrigado, 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 Obrigado.